A vida é o bem mais precioso que temos. A vida é o bem mais precioso que temos. A vida é o bem mais precioso que temos. Hoje, uma previsão aproximada para começar a aplicação, até 10 de fevereiro. Enquanto isso, os números não dão trégua. Nesta terça, o país registrou 1.075 mortes por Covid, o pior dia desde o meio de setembro. Retratos da nova onda no Brasil. Mato Grosso do Sul tem recorde de mortes em dezembro. Hospitais do Amazonas voltam a operar no limite. E o apelo de infectologistas de São Paulo à população. Vai ser cada vez mais difícil cuidar dos doentes, caso a doença fique realmente sem controle. Nos Estados Unidos, a maior autoridade médica prevê piora do quadro em janeiro. Mais de 14 milhões de desempregados no trimestre encerrado em outubro. O que vem por aí? As reações à fala de Bolsonaro, que pôs em dúvida as torturas sofridas pela ex-presidente Dilma na ditadura. Na Argentina, senadores debatem em sessão que vai decidir se o país libera o aborto. E como Pierre Cardin, que morreu aos 98 anos, popularizou a moda. Sentia que o futuro estava nas ruas. E foi essa a sua grande intuição. Nós abrimos esta edição atualizando os registros da Covid no Brasil, porque nesta terça-feira foram 1.075 mortes. Não só isso é mais do que na terça passada, como também é o maior número desde 15 de setembro, quando foram notificados 1.090 óbitos. A média móvel de sete dias, que é a linha vermelha do gráfico que a gente usa para identificar tendências, está agora em 633 óbitos diários. Subiu para 636. E isso é 7% menos do que há 14 dias.